A polícia militar prendeu em Lima Campos dois homens e uma mulher acusados de roubarem vários aparelhos celulares de pessoas na festa de Victor Fernandes que ocorreu ontem, sexta-feira, no anfideatro Dom Jacinto, na cidade de Pedreiras O trio estava hospedado em um hotel na cidade de Lima Campos Uma vítima de furto de celular veio nos informar que o celular dela foi furtado lá na festa ontem em Pedreiras e o mesmo lá estava sendo rastreado por um sargento do corpo de bombeiro Fomos averiguar a situação, nas proximidades não localizamos Então é uma suspeita que poderia estar no hotel da dona Gracinha, hotel Lima Campos Chegamos até o hotel, um indivíduo branco viu a VTR e entrou para dentro do hotel Perguntei a Gracinha se era aparente que não Foi quando pedi para ele parar, não quis parar E cheguei até ele, só que ele já tinha jogado o celular no chão Mas daí a vítima, na casa da dona do seu Sérgio, viu onde ele jogou o celular E foi perguntado para ele se tinha mais alguém com ele Ele informou que tinha, estava dentro do apartamento, um casal Ao averiguar o casal, com várias bolsas, foram encontrados vários celulares São dois indivíduos e uma moça E eles alegam que são da capital de São Luís Vieram fazer o que aqui? Até agora ele nos informou o que vieram fazer Só que a informação é que estavam na festa Que foram conhecidas pela vítima do celular do primeiro furto Essa festa ocorria na cidade de Pedreiras, né? Positivo, Marco Lima O procedimento da polícia em relação a esses acusados de roubarem mais de sete celulares na cidade de Pedreiras? É o seguinte, nós vamos encaminhar todos para Pedreiras Aí vamos esperar lá, se já tem alguma vítima Se não tiver, vai ser localizada a vítima Com certeza, através da imprensa, vão ser localizados Quando eles souberem que esses caras foram conduzidos para a dessa quarta delegacia regional Sargento, eles alegam que os aparições dele, outros comprados, enfim Mas já temos uma vítima aqui na delegacia Positivo, tem uma vítima, tem uma vítima na delegacia Foi a que informou para nós do aparelho que estava sendo rastreado Essa aí já tem Agora a gente vai passar para o delegado regional, o doutor Diego Marcião Essa situação agora é com eles, não é mais com nós Não, eu estava na festa, aí quando eu olhei, minha bolsa estava aberta Foi quando eu notei que tinha sumido o aparelho Foi por volta das duas e pouco, três horas da manhã E o sujeito apareceu, como foi, rapidinho perto de ti Não, ele estava na nossa mesa, ele ficou lá perto, falou com os meninos e tudo mais Aí ainda me chamou para comprar cerveja Comprar cerveja, aí eu falei que não ia Depois que eu notei que o celular tinha sumido Aí ele pegou, eu fui lá fora e falei que ia na delegacia Aí ele pagou ainda o mototáxi de ir de volta para o menino na delegacia Quer dizer que ele teve a audácia ainda de querer pagar mototáxi para te levar para a delegacia para fazer acusação Isso, só que eu não sabia que era ele Mas aí as meninas até falaram, né, que achavam que tinha sido ele Só que aí eu falei, não, acho que não foi ele não Depois, quando eu cheguei em casa, aí que eu... caiu a ficha Caiu a ficha mesmo, na verdade, quando eu vi ele, né Você reconhece? Reconheço Estava lá na minha mesa Esses outros você reconhece? Não, esse de cá eu não reconheço, não E nem a moça também? Moça também não O que eu vi foi ele, que ele estava lá na nossa mesa ainda Música 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 Legenda Adriana Zanotto